Oi gente, vamos começar mais um vídeo aqui e vamos lá, vamos jogar essa bolsa Ó, aqui é meu celular lá, que eu gravava com vocês Então, eu troquei com meu avô, agora eu tô com o outro, Motorola 7 Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos Deixe seu like Se inscreva no canal do meu irmão, Iago Oliveira 2 Ele tá com pouco inscrito Então vai lá pra ajudar ele E muito obrigado quem me segue aqui no Youtube E eu quero alcançar agora, R$ 9,00 Então, por favor, me ajuda Vamos lá Agora eu não olhei, né? Não sou bom Então vamos continuar E aí, gente Então Compartilha esse vídeo com os meus amigos Isso é o que vocês gostam do vídeo Não, ainda não acabou Tá bom? Tá Então vamos aqui Vamos continuar Vamos continuar Então vamos lá, continuando Tá Dois minutos de gravação Quando eu chegar a mil Eu vou fazer uma live Eu vou tentar Eu vou tentar Não vai Ai meu Deus não tem muito pra... não é isso não? a chave? vamos ver se dá porque eu tô com o pokémon vamos lá continuando eu quero fazer isso daqui de 13 minutos muito obrigada quem me segue mesmo valeu ainda não acabou, tá? eu vou falar muito obrigada vamos lá continuando vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá se vocês estão escutando essa música me desculpe porque é meu irmãozinho assistindo tá? é meu irmão praticamente ele já fez um ano então vamos meu nome dele chama Pietro meu de verdade é Brian mesmo do meu outro irmão é Iago que... Iago hoje vem na 12 no canal né? minha irmã minha irmã Miriam não tem um canal a minha irmã Isabelle que tem 15 ou 16 anos já tinha um canal eu não tenho mais não tem mais vem, 5 minutos de gravação então eu vou eu vou ai eu estou então vamos eu chego esse daqui Então vamos Nossa, tá rápido Mas não tanto, né? Porque ontem Eu joguei sem gravar Eu consegui 23 Mas um dia quando Eu tava com o meu outro celular Eu consegui até 73 Nossa Peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Eu não Ai meu Deus Quase que eu fui Então vamos lá Eu falo um pouco pra Ana Peguei um pouco do tempo Bem Se vocês querem que eu faça mais vídeos Shorts Me fala Porque qualquer coisa Eu posso fazer os dois Porque vocês sabem Que quando eu faço os shorts Eu consigo bem Mais visualizações Do que os vídeos Então eu espero que Esse vídeo Tem muitos visualizações Pra Então vamos lá Então vamos lá Continuando Tchau 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 Vamos lá, gente Nem sei quantos minutos deve estar aqui Deixa eu ver Nove minutos e dezessete Vamos ver o vídeo aqui pra jogar mais Né? Ai Ai meu Tá vendo? Tá vendo? Eu não acabo de falar Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá, gente Gente, minha irmã tá chorando aqui porque o celular dela não carregou Por isso, tá? Então eu não... Ai meu Deus Quando eu perdi essa... Ah meu Deus Tá, vamos ver Quarenta e três? Tá bom Tá bom, tá de bom também, né? Vamos lá, gente Vê Bate aqui, tá Dois minutos não era E aí, o que que dá pra comprar aqui, irmão? Eu queria... Eu queria esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui, mas Eu vou ver se é bonito Olha Então, gente Esse foi o vídeo e... Falou Ok, ó Ok, ó Eu fui Ah, ah, ah Ah, ah, ah